Eu tô conhecendo aqui, ó, esse belíssimo decorado aqui do Urbo Vila Prudente. Quando você vier aqui conhecer os dois decorados, aliás, tão belíssimos, você vai entender a planta. É muito diferenciada. A cozinha é integrada com o terraço gourmet e também com a sala. É sensacional. Um outro ponto forte é a localização, a questão da mobilidade, tá? Você vai morar bem próximo aqui do monotrilho, tem a ligação aí com a linha verde do metrô e, consequentemente, uns 10 minutinhos, você tá ali na região da Paulista, é muito rápido. Ô Wagner, conta das metragens. São apartamentos a partir de 63 a 80 metros, de 2 e 3 dormitórios. E detalhe, todas as unidades com vagas livres, cobertas e determinadas. E algumas unidades com depósito, Igor. Olha só, aqui é um outro diferencial. Lazera, aqui não dá pra falar tudo, mas ó, piscina externa com deck molhado, piscina coberta, tem petplace, car wash, tem também academia e até a tomada pra carro elétrico. Olha só que inovador. Seguinte, só de você vir aqui, bater um papo com o pessoal, negociar, você vai conhecer os decorados, vai ter presente. Você vai ganhar um kit vinho. Ó, que coisa boa pra comemorar a compra, né, do seu apartamento. E fechando o negócio no teu apartamento, tem mais presente. Você ganha um grill pro seu terraço gourmet. Olha aí, e mais, você vai ganhar também um jantar, uma churrascaria bem bacana aqui na região pra duas pessoas. Gostou? Que é pra comemorar mesmo o tão sonhado apartamento. Eu quero que você venha conhecer os dois decorados. Endereço aqui, vai lá. Avenida Vila Ema, 850. Aqui na Vila Prudente. Telefone? 2062-61-61. Construção? Córdoba. E a comercialização? Hacks, vendas. Aproveita, tá gente, eu quero que você venha conhecer esse belíssimo decorado que é o Urbo Vila Prudente. Muito bem localizado, como eu falei, com essa planta fantástica aqui, como você tá vendo. A cozinha com a integração com o terraço gourmet, com a sala. Olha, tem presente, você vir aqui visitar, lógico, o apartamento decorado. E eu tenho certeza se você vai comprar teu apartamento, fechou? Vem. Vem.